E o governo de Santa Catarina lançou nesta sexta-feira o maior edital da história do Fundo da Infância e da Adolescência. A ação vai garantir investimentos para projetos de entidades não governamentais que atuam na promoção e defesa dos direitos de crianças e adolescentes no Estado. O edital tem um valor de 22 milhões de reais. As entidades da sociedade civil de todas as cidades do Estado podem cadastrar projetos junto aos Conselhos dos Direitos da Criança e do Adolescente até o dia 31 de março de 2024. O terceiro setor tem sido determinante nas soluções de grandes problemas que a sociedade tem. Porque eles estão próximos das pessoas, eles estão comprometidos com o resultado. Os projetos selecionados devem atender a crianças e adolescentes em áreas como educação, saúde, cultura, esporte e proteção social. Eles podem incluir iniciativas como a oferta de aulas de reforço escolar, realização de atividades culturais e esportivas, promoção de campanhas de conscientização e a criação de programas de proteção social. Nunca se pensou em conseguir lançar um edital de 22 milhões. 20 milhões para oscars da sociedade civil e 2 milhões inovador para a primeira infância. São projetos inovadores e complementares. Nunca o CEDCA pensou, ousou ou trabalhou tanto como nessa gestão. E juntamente com a Secretaria de Assistência. A gente fez um trabalho em conjunto. O gestor, ele nos traz as demandas e o conselho, ele filtra, ele canaliza. E aí foi pensado um edital para nós, aos 295 municípios. O FIA, Fundo da Infância e da Adolescência, é um fundo especial criado para captar e aplicar recursos financeiros. Ele existe no âmbito municipal e estadual, financiando projetos de entidades governamentais e não governamentais. O benefício desse edital é justamente para desenvolver a política pública da criança e do adolescente. É para trazer esperança, é para trazer acolhimento, é para trazer desenvolvimento das nossas crianças e adolescentes do Estado. É fazer com que os sonhos dessas crianças sejam realizados. É acreditar no sonho da criança, é acreditar no sonho do adolescente. É uma forma que o Conselho do Estado, da Assistência Social, o Conselho da Criança e do Adolescente, junto com o governo do Estado, vai estar dando essa oportunidade. Obrigado. Obrigado. Obrigado.